Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o cartão Magalu. Esse cartão ele foi criado em parceria com o Banco Itaú, tá? E eu quero dizer pra vocês que eu percebo que o Banco Itaú ele tem firmado bastante parcerias com lojas, marcas, supermercados, até porque essa é uma forma de atrair e também fidelizar clientes no banco, né pessoal? Então a Magazine Luiza decidiu criar o seu cartão em parceria com o Banco Itaú, tá? E ele é um cartão que possui cashback e outros benefícios. Esse cartão ele pode valer bastante a pena, principalmente se você for cliente Magazine Luiza, tá? Ele não possui anuidade, então isso também já acaba sendo um ótimo ponto positivo e eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele pra vocês nesse vídeo, tá? Esse cartão, então, ele possui vários descontos exclusivos para clientes, cashback, além das vantagens da bandeira. A bandeira é a bandeira Visa, então você conta com os benefícios da bandeira, como por exemplo o programa Vai de Visa, tá? Além disso, ele é um cartão de crédito internacional que conta com a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação e você também consegue gerar cartão virtual para fazer as suas compras online com mais segurança, tá? Esse cartão, ele é um cartão, então, da rede Magazine Luiza e ele oferece aos clientes da empresa cashback a cada compra realizada. Ou seja, a cada compra que você realizar na Magazine Luiza, você tem parte do seu dinheiro de volta. Essa questão de cashback é muito interessante porque, assim, grandes economistas e consultores e educadores financeiros orientam a gente a ficar de olho nessas questões de cashback, porque pode valer a pena. Às vezes, é uma porcentagem baixa, que nem nesse caso é de até 2%, mas, assim, mesmo assim, se você for avaliar ali num montante geral, pode valer a pena. Aquele negócio, né? De grão em grão, a galinha enche o papo, tá? Como eu já falei pra vocês, além dos benefícios oferecidos pelo cartão e pelo banco, você também conta com os benefícios da bandeira, tá? E você vai encontrar dois tipos de limite nesse cartão. Tem o limite geral para compras em qualquer loja, tá? E tem o limite para ser usado na rede Magalu. Geralmente, o limite para usar nas lojas Magalu tende a ser três vezes maior do que o limite geral, tá? Alguns benefícios, então. Dinheiro de volta Magalu. Ao ativar a sua conta digital no aplicativo Magalu Pay, no super aplicativo Magalu, você ganha 2% do seu dinheiro de volta nas compras realizadas na Magazine Luiza. O prazo para receber esse dinheiro é em até 30 dias após a compra do produto, tá? Além disso, você conta com um parcelamento diferenciado de até 24 vezes sem juros no site e nas lojas Magalu. Além disso, você também conta com vários descontos e promoções exclusivas. Temos também os benefícios da bandeira, como por exemplo, proteção de preço, seguro emergência médica internacional, serviços de assistência de viagem, central de atendimento visa, proteção de compra, garantia estendida original, serviço de saque emergencial, visa conserje, substituição emergencial do cartão, visa luxury hotel collection e visa airport companion, tá pessoal? Ele é um cartão, como eu já falei pra vocês, que não cobra anuidade. Mas é importante a gente lembrar que caso a gente atrase a fatura ou tenha que parcelar essa fatura, tem a cobrança de juros rotativos e de taxas sobre o parcelamento da fatura. Então assim, esse valor pode variar de acordo com o valor que você quer parcelar e tudo mais. Mas é bem importante ficar atento com relação a isso também, tá bom pessoal? Eu sei que a gente não quer atrasar, eu sei que a gente não quer parcelar, mas quem está na chuva é para se molhar e pode acontecer, tá bom pessoal? E pra você fazer a solicitação, você deve ter uma renda mínima de 800 reais, que não é uma renda considerada tão alta, tá pessoal? Aí você vai acessar o site que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Aí você vai preencher ali o formulário com os seus dados pessoais. É só seguir o passo a passo que já é bem auto-explicativo, tá bom? E é isso pessoal, depois disso você vai passar por uma análise de crédito, aí é só aguardar o retorno e lembre-se de usar com consciência caso você seja aprovado, viu? Porque eu gosto de relembrar vocês, cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande e precisamos usar com responsabilidade, tá bom? E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que eu tenha ajudado, eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto. Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!